Fala jovens, então no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing review desse respirador aqui ó, da Mosso, ele é um aspirador sem fio, modelo K17, pesa 3,3kg, aqui tá o pacote, não sei se é o pacote ou se é o aspirador, não tem muita especificação na caixa, foi feito na China, né velho, na China, lógico, esse é o modelo dele, Foco não focou, focou, vai ficar sem foco, vou poder fazer os vídeos de perto aí, abre aqui, abre aqui já vem manual, aqui, a capacidade dele ó, é de 1.200 litros, tá falando aqui, a bateria né, olha, tem dois modos de força aqui, tem o modo normal e o modo high né, que é o modo alto, o modo normal ele é de 7.000 kPa, o kPa, pra quem não sabe, é o poder de sucação, 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 sucação do aspirador, então 7.000 kPa no modo normal, durando até 30 minutos e no modo high 18 kPa durando 12 minutos, acho que dois minutos dá pra se aspirar tudo né, dá pra se aspirar a casa dois minutos? Se a casa for um cômodo só dá? Dá, nossa, você vai ficar 12 minutos num cômodo só? Caramba! Quanto quanto você passou? Doze minutos! Dois! Dois? Ah, então é só 12, do 18 são 12. É, mas não tem várias línguas, coisas, não precisa de... Ah, aqui tem como montar ele. Ah, eu quero saber como montar isso aqui. E aqui temos, eu acho que a base dele, bem bonito o acabamento dele, ó, vermelho... Terroso. Vermelho terroso. Ó, dá tipo luneta pra ver o tesouro no mar. Aqui nós temos aquela boquinha com pelinho que ninguém usa, aqui temos o pra aspirar o canto da parede. Ó, o canto da parede. E por que que tem um negócio que assim, se acaba pra não... Ah, ele tem um vinco aqui, não sei se dá pra você ver, tá vendo? Quebradinho, que eu acho que é pra quando você coloca assim, ele não trava todo o aspirador, ele trava toda a sucção. Pra não queimar, né Clariana? Esse aqui é o outro de... Ah, ele gira aqui ainda, ó, que chique. É a esponjinha lá. O carregador, tomaria normal, carregador big volts. Bateria, deixa ver se dá pra checar aqui. É, poderia ter um botão aqui, né, pra ver quanto de bateria tem, né? Mas não tem, eu acho. Não, não tem. Enfim, bateria é bem grande, eu achei. O que é isso que eu tirei aqui? Um pedaço de borracha aqui. Ah, que bonitinho, um pente, ó, pra pentear a barba. O que é isso aí? O Megazord. Ah, bem bonito, ó. Moço, é do moço, ó. Moço. É do moço. Moço. É do moço. Botãozinho, bem bonito o acabamento dele. Formação performance, lave o filtro cada duas semanas com água. Se você não lavar, comprar, você vai ter uma performance reduzida de poder de substituição, por favor. Troque o filtro a cada três meses, você pode comprar no Amazon, tá vendo? Já vem do bagulho pra você comprar outro novo. Eu não vou comprar o teu filtro, não precisa do teu filtro. Aqui, abre, ó. Como é que abre? Assim? Eu nem sei mais. Eu tirei isso aqui daqui? Ah, é essa assim. Aí, aí, você entrava aqui, que é o reservatório dele. Aqui quer um litro de duzentos? Aqui? Não cabe, não. De pó? Parece uma caixinha de som aqui, ó, os bagulhos de som aqui, ó. É, de pó pode ser que cabe. O que é isso aqui? Um botão aqui embaixo. Mas um litro de duzentos de pó é diferente de um litro de duzentos de água? É. O que vai pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de aço? Vai pra saber, né? Enfim, acho que a bateria vai aqui. Aí, a bateria vai aqui, vê? E como é que ele liga agora? Ah, aqui é pra tirar a bateria, ó. Ah, pra tirar a bateria, se aperta o botão aqui, ó. Beleza? E aí, tá mexiga, ó. Ah, aqui atrás, aqui, aqui atrás tem um botãozinho, ó, que eu acho que ele é o poder de substituição, vamos ver. Olha! Ó, o ventilador é o barulho. Ó! Ó! Mas quando você liga, ó, ele mostra aqui, ó, o nível de bateria, tá vendo? Segue a luz aqui. É, bom que não precisa usar o produtor auricular. Eu tenho um aqui que ele é muito bom, ele aspira tudo, mas ele faz muito barulho. Será que tu só tem, não tem que ficar sem nada. Ó, do suporte da parede. Bom. E o rolinho do chão. Ah, mas é desse tamanho só? Cadê o outro pedaço? Tá faltando um pedaço, né? Bom, aqui é o rolinho dele, bem flexível também. Aquela parte ali não aumenta, né? É, deve, deve, deve aumentar. Aqui também tem o motor que ele gira. Ah, aquele precisa ter travado ou destravar. Ah, aqui dá pra tirar, ó. Aqui tem o motor que ele gira, essa esponjinha aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver, ele tem dois tipos de... Como é que fala isso? Puxa? Esponja? Escova? Escova, escova, vassourinha, escova. Ele tem duas lisas, bem macia e uma mais dura, pra poder puxar os cabelos do chão, esse tipo de coisa. Será que a gente derruba muito o cabelo? A gente derruba muito o cabelo. É. Colocou aqui. Tá travado, beleza. Aqui tem um botãozinho que você trava e destrava, pra puxar ele. Bom, é isso. Vamos montar ele aqui. Esse negócio aqui. Será que é tamanho? Ó! Hummm, agora sim. Agora a gente põe esse negócio. E pluga esse negócio aqui. Virou isso aqui. Acho que nem tá pegando a câmera, acho que tá pegando sim. Tudo isso aqui, ó. Ou você também, né? Você não precisa usar ele assim se você quiser. Você pode usar ele só assim, se você quiser. Ou com esse negócio aqui. Vou tirar esse aqui. Só apertar aí e desencaixar. O que que vai fazer com isso aqui? Fala pra mim. Sei lá, deve ter uma funcionalidade. Ai, não dá nem pra passar, ó. Você passa, bate o negócio. Bom, vamos fazer o teste agora? Vamos fazer um teste Megazord agora aí. Certo? Então tem zero aqui com esse pote. Vamos colocar aqui. Ó. 10 gramas de granola. Minha granola tinha que ter quatro. E aqui não tem quatro. Tem mais. Tem 10 também. E 10 gramas de açúcar, certo? A gente vai jogar isso no chão. Pode, produção. Jogar isso no chão. E vamos ver ele aspirando, certo? Bora fazer o teste. Espera aí. Como é já? Mais pra lá, mais pra lá. Joga aí. Joga no chão. Joga açúcar também. Ai, Danilo. Aê. Olha lá que serviço. Olha o serviço da agência. Agora você aspira. Eu não. Você que sujou o chão. Quem vai aspirar isso aí? Você. Olha lá o que ela fez. Sua culpa. Bom, agora vamos testar o hospedador. Ver se ele é bom. Vum, 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 vum. Tá no mais forte? Tá no mais forte. Primeiro vamos no normalzinho. Tá vendo? Aqui tá girando. Você consegue ver que tá girando aí? E tem uma luzinha. Dá pra ver a luzinha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá no mais fraco, hein? Olha, rapaz. Vou botar mais forte. Ó. E aí, produção? Tá quase ali empuxando de novo? Tá quase ali empuxando de novo? Tá quase ali empuxando de novo. Bom. Agora, pegar o que tá aqui dentro agora. Foca a câmera. Aí, tá vendo aqui, ó? Tem um pouco de sujeiro ali, ó. E vamos pôr ali pra ver quanto que deu. Vamos lá. Hello. Põe a tara. Aí. Nossa, caiu tudo dentro do hospedador aqui. Nossa. 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 Esse experimento não tá dando certo. Ó, tirando o que... O que caiu aqui, caiu um pouco aqui no chão. Deu 19 gramas. E quanto era pra dar? 20. Tá bom. Tem uns pelinhos aqui que tava no chão aqui, ó. Que não conta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. E dentro desse tubo aqui, será que ficou alguma coisa? É, ficou um pouco aqui também de farelinho, ó. Tá vendo? Então, como a Jessica falou, o açúcar não foi um bom teste porque derreteu. Não derreteu, ele gruda. Ele gruda. É, mas aí fora que caiu aqui, ó. Mas foi bom. Então, jovens, esse foi o vídeo de hoje. O review vem... Ah, aqui ele tem o máximo, ó. Aqui não tem um litro de 200. Não. Não tem. Pode expirar, talvez? Esse acho que não pode. O meu contém pode expirar com água. É dele, então. Ele limpa cargo. Não, não. Esse aqui é pra você agora. Esse aqui é pra você. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje do aspirador do moço. 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 Do moço é mais legal de falar. Meu amor, pega o moço lá pra não aspirar a casa. Então, e... Nossa, ficou tudo... É isso aí. Se você quiser um aspirador prático, a gente pagou... 139 pounds. Livres, no caso. E ele é muito bom. Aqui, ó. Então, galera, é isso aí. Curtiu, dá um like aí. Se curtiu, dá um like aí. Que nem o Leo faz, assim, ó. Dá um like aí. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo aí o que você quer o review da próxima alguma coisa aí. Que a Jessica vai comprar pra nós. E quem fala... Quem quer que a Jessica faz o review de alguma coisa aí. Converse, porque a Jessica não faz review de nada. Ela tem que fazer review de alguma coisa. Só fica ali farmando no celular ali, ó. Beleza? Então é isso aí. Fui.